Em tempo de férias, há muitas razões para levantar cedo. Estar fechado na escola não quer dizer que as crianças não saibam aproveitar as férias. Seja a brincar, a pintar, a estudar ou até mesmo a dançar. Os mais velhos aproveitam este tempo de férias para recuperar algumas aulas que este ano letivo não foi possível lecionar. Este ano, por causa da Covid-19, apenas 850 alunos do ensino pré-escolar e básico de Gaia fizeram parte deste programa de apoio às famílias nestas férias de Natal. Segundo Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, este projeto, em condições normais, não distinguiria pais que trabalham ou que estão em casa. Em condições normais, este seria um projeto que não distinguiria os pais que trabalham dos que estão em casa porque este não é um projeto de ocupação, é um projeto que tem uma componente pedagógica. Optámos pelo critério dos pais que trabalham exatamente para também os libertar e dar-lhes uma resposta pedagogicamente válida. Não faltou atividades lúdicas e pedagógicas e um programa bem preenchido. O Natal terminou e recomeçaram as aulas, num ano que se espera feliz e de esperança. O Natal terminou e recomeçaram as aulas, num ano que se espera feliz e de esperança. O Natal terminou e recomeçaram as aulas, num ano que se espera feliz e de esperança. O Natal terminou e recomeçaram as aulas, num ano que se espera feliz e de esperança.